Oi gente, no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês a fazer um delicioso bolo, né? Feito com massa de empim. Eu tenho essa massa aqui, né? Fresquinha, que eu comprei na feira. Ela vem assim, ó. Ela é a massinha seca, mas é fresquinha, né? Que eu comprei na feira. Pra você ver quanto ela é, ó. Bati aqui quatro ovos, uma xícara de açúcar aqui dentro. Vou misturar. É bem fácil essa receita, tá gente? Não tem segredo nenhum, não. E ela não vai fermento, tá? Vou despejar aqui na nossa massa. E a rapadura também, né? Tem até um pouquinho de rapadura no açúcar. Vou dar uma misturadinha. E eu vou acrescentar os outros ingredientes. Aqui eu tenho um terço de manteiga. Manteiga natural. Vou misturar. Aqui é um bolo simples, né? Bolinho baiano, viu gente? Simples de fazer, tá? Não tem segredo nenhum. Aqui eu tenho 500 ml de leite. Vou colocar todinho aqui, ó. Vou misturar. Fica parecendo que tá mola, mas a massa aqui vai puxar. E vai dar super certinho, tá? Vou colocar aqui mais uma xícara de coco ralado fresco. Já comprei também raladinho, né gente? Fresquinho. Vou misturar. Mistura, mistura bem, né? Nossa massa, gente, ficou dessa forma, tá? Olha como que puxou. Tá vendo? Tá mola, mas... A massa puxa e fica desse jeito aqui, ó. Aí eu vou transferir pra forma. Aqui eu tenho uma forma já untada, né? Manteiga. Fogão de milho, né? Pra nós levar pro nosso forno. E hoje vai ser o forno do fogão a lenha, tá gente? Vou espalhar a nossa massa na forno, fica bonitinho. Eu vou colocar no meu fogão a lenha, né? Meu fogão econômico. Vou colocar aqui e mostro pra vocês depois de assar. Então, gente, meu bolo já assou. Olha que coisa mais linda. O cheiro, gente, aqui tá muito gostoso. Eu vou cortar pra vocês, tá? Vou mostrar os pedacinhos pra vocês. É um bolo simples. Eu coloquei lá no meu fogão de lenha, né? Não é esse minuto, porque lá é assim. A gente coloca e deixa lá, né? Vai tacando fogo e ele vai assando devagarzinho, tá? Não é igual o fogão a graça que você tem em minutos pra assar o bolo, né? Não é diferente. Então, aqui é o meu bolinho baiano. Então, eu vou cortar aqui pra vocês verem como que ficou. Vou mostrar os pedacinhos pra vocês. Essa delícia da Bahia, né? Muito bom, simples de fazer, fácil, né? E fica muito, muito, muito gostoso. Se for em outros fornos, né? Como vocês têm aí, vocês já sabem, né? É de 30 minutos pra 40, mas no fogão de lenha, ele demora mais. E lança devagarzinho e fica bem assado. Gostei por causa disso. Então, gente, ó que como ficou lindo. Ó que coisa mais linda, ó. Ele fica parecendo um bolo de leite, ó. Não vai fermento, viu, gente? Então, esse foi o vídeo que eu fiz com toda amor e carinho pra vocês. Faça aí que vocês vão amar, porque é muito gostoso, né? Um bolinho saudável, simples de fazer. Se vocês gostaram, deixa o seu like, ativa o sininho pra receber a notificação do YouTube. Compartilha bastante, tá, gente? Se inscreva no meu canal e fique todos com Deus. Eu vejo vocês até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um, tá?